Acertem, eu posso! Rápido! Mais rápido, irmão! Mais velocidade! Devagar! Pedras e destroços à frente! Não sou cega, estou vendo o rochedo. Sua terceira viagem? E você já fala como uma comandante? Eu gosto de ver essa sua barba pegando saliva, Foxidas. Que não sejamos jogados ao bar! Não é assim que um herói como eu deve morrer. Um herói de verdade saberia nadar para se salvar. Eu vejo eles, e não vou ser jogada em um esquadro por nada. Você só diz isso para me impressionar. Velas no horizonte, lá! Essas cores não são as de Roma. E que confusão esta rainha mimada nos meteu? Navios do Ptolemeu, obra da Ordem dos Anciões, sem dúvida. E o que eles têm para tratar com Pompeu? Os exércitos de Pompeu darão o trono para Cleópatra. Eles pretendem impedir que a aliança aconteça. Temos que correr. Barbas, você então? O ar está sufocante de tanta fumaça. Os mares vão virar vapor perto do vulcão. Melhor manter distância se não quisermos pegar fogo. Aquele é o Matana? Ele não entra em erupção há séculos. Não me surpreenderia se explodisse a... Todos preparem-se! Mostrem aos traidores que eles escolheram o farol errado! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido, senor! Depressa! Lápido! Estão no... Chuva de fogo! Atenção! Escutos! Protejam-se! Atirando! Pegue! Atirando! A mortos! Fogo! Atirando! Depressa! Depressa! A mortos! Vejo o navio se aproximando rápido! Mais rápido! Mais rápido, meu irmão! Mais velocidade! Baixa-tá-la ordem! Fogo! Vamos pegar esses maláquias! Mirem na parte traseira! Estão cheios de óleo! Vão queimar dentro do bota! Mais força nos ramos! Vamos partir eles ao meio! Alala! 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 ProBooks! Exponeraًo! Repsolu-nos! Propja-os! Prontejo-os! Protejo-os! Vasta dar a ordem! Capirango-os! Ah! É o último deles afundando! E até agora, nenhum sinal do seu romano herege. Cuidado com seus comentários, capitão. O Pompeu é um aliado necessário e um bom general. Não velejamos até aqui só para trazer insultos e ofensas. Sou quem sou. Eu não mudo por reis ou rainhas. Deixei minha mulher e filhos para trás por uma razão. Ninguém me aceita em sã consciência. Eu te aceito. Nós te aceitamos. Olalá! Estes sem Nautai já são aceitação o bastante. É difícil dizer adeus para quem não nos aceita. Mas é o único jeito. Ah, é? O Pompeu estará no lugar marcado, perto da costa de Tera. Vamos lá. Acertem! Eu posso! Mais rápido, Senor! Mais depressa! Lá, estou vendo! Pompeu, veleja ao norte. Sem pressa. Podem ter patrulhas no caminho. Está querendo me afastar de uma batalha? Por Hades, mulher! Claro que não! Mas eu não tenho pretensão de morrer protegendo um romano. Ainda mais um que pode cuidar de si mesmo. Sabe? Você devia mesmo se juntar a esta trireme. Faz bem o seu tipo. Não viemos para proteger o Pompeu. Viemos... As bombas de fogo! Dê um sinal para elas na abordagem! Depressa! Puxem! Mais devagar! Agora! Você! Atirando! Atirando! Acertou! Depressa! Cuidado! Vamos mais rápido! Estão nos atacando! É a ordem! É a guerra! Fogo! Protejam! Se desigual! Protejam! Atirando! 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 Atenando! Protejam-se! Apare! Repára! Atirando! Eu dei trombos! Vire, se desigual! Aidenar! Eu dei trombos! Eu dei trombos! Eu dei trombos! Vire, se desigual! Proteja-se! Apare! Propejam-se! Revive-se-nos! Atire-nos! Merda! Agora! Propejam-se! Revive-se-nos! Atire-nos! Atire-nos! Merda! Vive-nos! De merda! Propejam-se! Pompeu está sob ataque! Temos que intervir! Pra cima desses desgraçados! A gente afunda eles! Ou afundamos todos! Estão a velocidade! Atire-nos! Merda! Apostos! Agora! Vive-nos! Agora! Fogos! Quebre-se-nos! Pegaram-se-nos! Firme! Atirando! Vamos mais rápido! Estamos atacando! Atirando! Proteste! Só resta mais um! Trabalho corajoso esse! Parece que você não é só hábil nas cortesias reais! Veja só o que fala, velhote! Ou vai descobrir, querido melhor, com espadas, do que conversas! Acabou pra eles! E acabou a batalha! Uma boa luta! Agora vamos achar um Metrocóides! Nunca conheci um general romano cara a cara antes! Não se preocupe, Aya! Eu vou me comportar! O Egito em guerra civil e uma triheme mercenária vindo em meu auxílio! Em meio à guerra contra César! É estranho! Por Hades! Quem são vocês? Podíamos ter te deixado morrer! Pompeu Magnum! Trago amistosas saudações da Rainha Cleópatra! Cleópatra me adula com ouro agora que já tomei Roma! É isso que relações amistosas são para sua rainha? De quem é o rosto na moeda? Mulheres romanas também têm essa honra? Uma aliança com Cleópatra tem verdadeiro poder! Ela quer mais do que um aliado! Ela busca um rei! Uma amizade valiosa, de fato! Certo! Minha frota logo poderá rumar ao Egito! Minha frota hell. M улиça over aièreia! Um abraço? Um abraço? Tchau, tchau. Tchau, tchau.